Olá, bom dia pra você. Estamos no ar a partir de agora com o repórter NBR e as notícias do governo federal desta segunda-feira, 7 de maio. E nós abrimos essa edição indo direto ao Palácio do Planalto conversar com o repórter Ney Pareira sobre a agenda do presidente Michel Temer. Ney, bom dia pra você. Bom dia, Renata. Bom dia a todos. Olha, Renata, o presidente Michel Temer está em São Paulo, onde participa a partir do meio-dia desta segunda-feira da abertura da APAS Show 2018, que é a maior feira e congresso de supermercadistas do mundo. O evento é uma oportunidade para fornecedores apresentarem novidades, lançarem produtos e também fecharem negócios. Os supermercados cresceram mais de 2% no primeiro trimestre deste ano, o que foi o melhor resultado para o período dos últimos cinco anos. E por uma rede social, o presidente Michel Temer lembrou que sancionou neste domingo o projeto de lei do governo federal, que distribui mais de 4 bilhões de reais para estados e municípios, em compensação financeira pela produção de petróleo e gás natural. Segundo Temer, o dinheiro vai beneficiar a população brasileira. Também pela rede social, o presidente falou sobre a sua participação em um programa de políticas do SBT. A entrevista foi exibida na madrugada desta segunda-feira. O presidente disse que o governo está empenhado em reduzir o preço da gasolina e da energia. Michel Temer falou também sobre o PIB, o Produto Interno Bruto, e também sobre a intervenção federal no Rio de Janeiro. Nos próximos boletins aqui da NBR, nós vamos apresentar trechos dessa entrevista. O presidente retorna ainda hoje de São Paulo. À tarde, às 5h30, ele recebe líderes da Câmara dos Deputados aqui no Palácio do Planalto. Eu volto com você, Renata. Obrigada, Ney, pelas suas informações. Bom dia. E olha, o mercado financeiro mantém a estimativa de inflação deste ano em 3,49%. Os números estão no boletim Focus do Banco Central. A projeção da taxa básica de juros da Selic continua em 6,25%. O mercado fez um ajuste na expectativa de crescimento da economia, que passou para 2,70%. Um avião da Força Aérea Brasileira decolou na sexta-feira de Boa Vista, em Roraima, carregando sonhos e esperança. É a segunda etapa do processo de interiorização dos imigrantes venezuelanos. A repórter Gabriela Noronha também embarcou neste voo até Manaus. Quem vê os sorrisos dessas famílias desembarcando em Manaus nem imagina o caminho difícil que esses venezuelanos tiveram que percorrer para chegar aqui. Mas para entender melhor essa história que começa com uma grande crise na Venezuela, vamos voltar um pouco no tempo. Sem comida, sem emprego, Rosa viu no Brasil a solução. Veio com os filhos e o marido para a Boa Vista, capital de Roraima. Assim como ela, entre 2017 e 2018, mais 48 mil entraram no território brasileiro pela fronteira em Pacaraima, segundo a Polícia Federal. Até abril foram feitos mais de 24 mil pedidos de refúgio, mais de 8 mil pedidos de residência e quase 10 mil agendamentos para atendimento. Roraima sempre contou com um número significativo de imigrantes, pela circunstância de estar junto à fronteira com dois países, Venezuela e Guiana. Sendo que o número de imigrantes venezuelanos realmente desde 2016 cresceu de forma significativa. Preocupado com o agravamento da situação em Roraima, por conta do aumento da entrada de venezuelanos no Brasil, o governo federal organizou uma força-tarefa, articulando 16 órgãos e agências da Organização das Nações Unidas. A primeira iniciativa foi tomar providência para o acolhimento. Ficando prontos nossos abrigos agora em mais de uma semana, a gente vai estar fazendo essa manobra. Com a desocupação da praça e alguns remanescentes em um ou outro prédio que eles estejam ocupando, nós vamos estar estabilizados. Passa pelo acolhimento, recepção dos venezuelanos. Mas qual é o final dessa missão? É trazer a normalidade para o nosso território, para o nosso estado de Roraima. E os imigrantes também encontraram o centro para resolver diversos problemas burocráticos. O centro é coordenado pela Agência da ONU para Refugiados e fica localizado aqui na Universidade Federal de Roraima. Por dia, mais de 200 venezuelanos buscam serviços ofertados como assistência jurídica e social. E desde março está em curso a estratégia de interiorização dos imigrantes que desejem encontrar trabalho e permanecer no país. Os primeiros grupos, com 256 pessoas, seguiram para Cuiabá e São Paulo. Agora, mais 233 venezuelanos desembarcaram em São Paulo e Manaus. É voluntário, a pessoa vai se ela quiser. Então é feito um trabalho de sensibilização. O que é uma interiorização? Quais são os abrigos? Quais são as cidades que vão acolher? Quais são as condições do abrigo? Porque eles não conhecem no Brasil. Então eles precisam saber onde fica a cidade, quais são as condições, clima, oportunidade de trabalho, o que a ONU pode fazer por eles e o que o governo federal vai fazer por eles. Em Manaus, os imigrantes venezuelanos foram levados para três abrigos mantidos pela Igreja Católica. Só aqui, na casa de acolhida Santa Catarina de Sena, foram recebidos 126 refugiados. Esse prédio, que havia sido uma escola para crianças, mas estava abandonado, foi reformado para receber as famílias. E é esse acolhimento em Manaus que fez Sulimar trocar as lágrimas pelo sorriso. Ela que saiu da Venezuela por não ter o que comer, chegou a passar três dias dormindo na rua com as filhas e o marido em Boa Vista. No novo abrigo, sonha com um futuro melhor. Termina esta semana o prazo de renovação do primeiro semestre do FIES. Os estudantes que não conseguiram concluir o processo têm até quinta-feira, dia 10 de maio. Os detalhes estão em cisfiesportal.mec.gov.br. Nós ficamos por aqui, você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Uma boa semana para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho